Seguinte rapaziada, o Careca aqui hoje é mais uma coisa muito maluca, que é da fuga na polícia, só que não é qualquer polícia, é a polícia do Bop aqui no GTRP. Cara, os caras tem a maior arma de todas, eles é tipo assim, mano, eu não sei explicar o Bop, é literalmente uma das polícias mais top aqui dessa cidade que eu jogo. E cara, não dá, os caras, mano, invadir favela, invadir favela só pra vocês começarem a ter o nível, né? Eles enfrentam a facção e tudo mais. Mano, dá muito like nesse vídeo porque eu acho que vai dar muita merda isso aqui. O carro que eu escolhi pra dar fuga é a Pagani, né, que é um carro muito fera mesmo, que eu achei muito rápido, só que tem um pequeno problema, né? Corre rápido, né, não, corre lerdo, mas corre, né, vocês estão percebendo que ela corre, só que tem um problema, tem um pequeno problema, galera. Ela quebra um pouco rápido, né, isso já é um pouco delicado, eu não posso ser bração, tem que ser meio, né, naquelas. Mano, eu tô com um pouco de medo desse vídeo, sério, de verdade mesmo, dá fuga no Bop, mano. O vídeo que eu virei policial do Bop, vocês curtiram muito, então eu falei assim, mano, faz o inverso, eu vou dar fuga no Bop, né? Se vocês quiserem mais vídeos relacionados à polícia do Bop, comenta e deixa o like, fechou? E, galera, me segue no Instagram que eu tô postando foto todo dia, tá? Tá na descrição aqui, me segue lá, por favor, por favor! Mas é isso, tá? Chega de zoeirinha e, mano, ai meu Deus do céu, galera, eu tô com um pouco de medo, mano, eu não queria falar nada não, tá ligado? O bagulho vai ser louco, minha pagana tá ziquinha, arrumadinha, cinto tá colocado, tô com uma pistolinha aqui na mão, tá ligado? E vamos que vamos, velho, olha assim, ela corre, tá ligado? Só que igual eu falei pra vocês, mano, eu não posso ser bração, velho, porque se eu ser bração, acabou, acabou, vou me ferrar muito, eu vou bater, capotar e quebrar o carro. Ela quebra muito rápido, mas como é o Bop, eu falei, mano, é o único carro que eu acho que eu consigo peitar, né, contra o Bop. Vamos procurar eles aqui na cidade, aqui, pra gente começar essa parada de fuga, mano, eu tô com um pouco de medo, realmente, mas, meu Deus do céu, ai meu Deus, tá acontecendo com o servidor. Gente do céu, Dark, é Dark, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui na cidade? Que medo, velho, que medo, mas tudo bem, isso aqui não pode me atrapalhar ou pode ajudar também, né, que se eu cair no limbo, eu vou pra fuga. Bom, não tem ninguém aqui no Bop. Ih, caraca, tô caindo no limbo, mano, o que tá acontecendo? Eu duro que eu tenho que sair do carro quando isso acontece. Puts, grila, velho, tomei dano, mano, bugou, velho. Tá, eu meio que desbuguei aqui, tá, sei lá o que aconteceu, mas tudo bem, cara, um admin que veio me deu um revive, me ajudou bastante aqui, 20% pelo amor de Deus. Velho, na moral, acho que bugou o chão, e é aqui, tipo assim, como é um RP mais realista, meio que buga as coisas e tudo mais, mas deu muito certo, tá? Bom, seguinte, ó, tem um canto que provavelmente a Bop não vai tá aqui, né, velho? Tá, a gente pode de novo lá na DP deles, provavelmente eles podem estar lá, ou não, não sei. Ai, galera do céu, mano, que merda que vai dar esse vídeo, velho, deixa o like, por favor, mas eu não quero ser preso pela Bop, velho. Vai dar muito transtorno, cara, bora. Ai, Pagani, pelo amor de Deus, mano, eu vou chegar e é coxinha, tá fedendo coxinha. Bora, guys. Calma aí. Pera aí. Ali é o distrito deles, tá ligado? Estão ali. Aqui, ó. Fala. E aí, cambado de Bop? Ô, vou falar pra vocês, mano. Tá um fedor de coxinha. Moe, 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 eu falei a palavra mágica. Nossa, corre. O quê? Jesus! Moe, moe. Tem três viaturas! Mano do céu! Meu Deus, galera, sério, dá o like nesse vídeo. Eu tô tremendo, eu tô tremendo. Mano, tem três viaturas atrás de mim. Sai da frente! Que o bagulho tá louco. Mano, tem três viaturas do Bop atrás de mim. Vocês têm noção da arma desses caras? Velho do céu, eu tô com muito medo. Calma, vamos que vamos. Tá? O Bop tá atrás de mim. Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será que estão atrás ainda? Tão! Ai, tá um maluco de volta aqui. Corre, meu filho do céu. Meu Jesus, pai amado, velho. Tem duas, três, quatro viaturas, sei lá quantas reais de mim. Os maluco invadem favela, meu irmão. Os caras têm muita arma, têm muito armamento. Mano, eles têm uma viatura que corre muito. Vocês viram no meu vídeo. Eu usei a viatura do Bop. Nossa. Nossa, ferrou. Acabou. Acabou, 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 acabou. Meu Deus. Ele não vai chamar o Bop de coxinha, não. Uma coisa é chamar os policiais aí, os coxinha normal aí de coxinha. Mas chamar isso aí de coxinha, tem que chamar de coxão, cara. Meu Deus do céu. Mano, corre. Mas corre como se não houvesse amanhã. É isso que eu tô pensando, tá? Eu vou correr como se não houvesse amanhã aqui nesse carro, velho. Eu só vou reto, parte. Eu só vou reto. Se eu achar algum lugar pra me dar uma curva, eu vou fazer isso. Só que esse carro aqui, mano, tem que tomar cuidado porque qualquer deslize é fatal. Tá ligado? Mano. O bom é que eu tô correndo mais que eles, velho. Pelo menos eu tô sentindo que a pagana é muito rápida, velho. Nossa, galera do céu. Na moral, dá like nesse vídeo, velho. Esse vídeo merece muito like. E o da fuga no Bop é uma coisa surreal, velho. É sério. Eu tô com o coração... Putz pila. Ai. Ai. Não era isso pra acontecer. Mano, esse carro quebrou muito rápido. Qualquer batidinha já é problema, velho. Já é muito problema. Tá. Acho que eu consegui despistar eles, velho. Bora. Vamos continuar. Vamos continuar. Mano. Meu Deus. Acho que eu vou conseguir dar fuga no Bop, mano. Três viaturas, parça. Três. Agora o problema é assim Não, 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 não Pelo amor de Deus Calma Pera Tá bom que eu consegui ver onde eles estão e tudo mais Tá, eles não estão por aqui O problema, mano, é o seguinte Os malucos meio que me cercaram em cada ponto da cidade estratégico Porque, mano, os malucos, galera Eles vão de favela aqui no jogo, eles matam a facção Eles... é a bop, tá ligado? Então, tipo assim, é uma polícia muito a mais do que qualquer polícia aqui do servidor Então, a coisa é louca, velho A coisa é louca, né Brincadeira não é o que eu tô falando pra vocês, então, cara Bora Esses dias, eu... Como eu tava de bop, eu jogo GTRP e tudo mais Eu... vocês têm uma noção Eu tava de bop e tal, porque eu gravei o vídeo e eu loguei e eu tava de bop Aí os caras chamam pra jogar os caras da bop Falam, mano, vamos jogar e tal E na hora que eu entrei, tava tendo, tipo assim, uma ação de sequestro Meu irmão Os caras são muito épicos Juro Eles cercaram cada canto, assim, e eu só... Só assisti Mas, mano, acho que eu consegui dar fuga Meu Deus Consegui dar fuga, acho Tô feliz, mano Eu juro Eu juro que eu tô feliz Tipo assim O bagulho foi louco Tá ligado? Muito louco, velho Meu Deus do céu Que medo, velho Aqui é pior... Nossa, aqui eu não posso bobear Aqui é muita curva E aqui a Pagani é muito ruim pra fazer curva, tá ligado? Tipo assim, era o único carro que eu achei que... Era excelente Pra esse serviço, tá ligado? A Pagani Porque, tipo assim, ela é rápida O único problema do Brasil é que ela quebra rápido E ela perde muita direção em curva Coisa do tipo, entendeu? Ai meu Deus Tem um cara aqui, mano Nossa Eu não vou perder, não Vai que é... Olha isso aqui Caraca, acho que é NPC aqui Tá, eu escutei um tiro Acho que o maluco atirou em mim Tá, tudo bem Aqui ele tentou me matar pra pegar o carro, tá ligado? Mas, mano Consegui Dei fuga do Bop Dei fuga de três aturas do Bop Cara, a fuga não é tiroteio Não é coisa do tipo, galera Fuga é fuga Você fugir do Bop E eu consegui fugir, mano Consegui fugir Eu peguei os caminhos assim Tipo, fazendo curva Minha dica pra você Quando vai fazer fuga Na polícia, no GTRP Pega caminhos estranhos Como assim estranhos? Tipo assim Tá reto aqui Você vê uma curvinha Você entra, parça Você entra sem dó Meu Deus Isso que eu tenho medo A Bop tá ali me esperando Então, tipo assim, cara Tenha essas estratégias em mente Tá ligado? Tipo assim Pegar uns caminhos Que você nem imagina Que você iria nesse caminho Tá ligado? O bagulho é louco, mano Tô falando sério Meu Deus do céu, velho Como é, galera? Camionete aqui É bandido, mano Deixa eu correr daqui Eles não me pegam, não Nem a Bop pegou com três viaturas Imagina esses Zé Ramelo aí Com certeza Eles iam roubar carro Eles roubam carro Eu já conheço esse servidor aqui Esses caras dessas máscaras Essas coisas assim Que isso Que susto, meu cachorro Juro Que susto que ele me deu O carro desligou Voltou Boa, galera Vamos que vamos Mano, tremi na barra Juro Tô tão tenso aqui Dando fuga da Bop Meu cachorro me deu um susto Vé Editor, bota no replay Que isso Que susto, meu cachorro Juro Que susto que ele me deu Meu Deus Tá, eu vou voltar pra praça Que isso Sortei vozes Vou voltar pra praça Bora, gás Bora Nossa, tomei um susto Juro Dá um like nesse vídeo, galera Se inscreve no meu canal Eu sou o Supernova GTRT Todo dia, 7 da noite Quando não tem É live de GTA, viu E é isso aí, cara Não perca Esse canal é épico, velho Bora Nossa, quase 400 por hora, velho Elas não pegam Não pegam Não pegam Não pegam, pai Eu peguei todo esse caminho aqui, galera Porque, tipo assim Tô numa fuga, né Não é, mas Tô na hora que eu me pegar A chave de coxinha, galera Tá, é o seguinte Estratégia pra gente vazar da Bop Hum Vamos aqui Bora Bora, bora, bora Vem aqui, ó Calma Boa Eu vou guardar meu carro Pegar outro carro, tá ligado Esse aqui já tá manjado Tá até com sangue Eu atropelei alguém na rua E sei lá o que aconteceu Pode vir aqui, ó Peraí Estacionei Sou tonto Boa Tira o cinto A gente vem e guarda esse carro aqui, mano Ó Vamos guardar A gente vai retirar qualquer carro aqui Sei lá, um Camaro Não Um que tá 100% aqui, mano Ó Esse aqui, ó Mustang Chumig Nossa, eu acho esse carro muito louco, moleque Sério, ele é muito épico esse carro aqui, velho Bom Fechou Olha isso Olha esse carro, galera Meu Deus do céu Bom, vamos acelerar aqui Aqui é também com outro carro Meu Deus Bora Tô me procurando Tá, vamos sossegar algum carro Bora Nossa, véi Meu coração tá a mil, mano Juro Eu não tô nem de brincadeira Ai, meu Deus Vocês viram onde os caras tá vindo? Tá vendo? Fala favela lá Os caras Daquela camarade Bora Tá, o lugar que eu tô indo é meio louco, tá, mano? Mas é muito De boa Eu vou pra praça, tá ligado? Vou estacionar meu carro lá E fica de boa, véi Vou vir aqui, ó Esse maluco tá me procurando, mano Só o jeito que estaciona Parece que na minha cidade Os barbeiros aqui da minha cidade Pra estacionar aqui, ó Olha isso aqui Não, não tem Olha isso aqui, mano Não é um Um chifru do meu irmão Pra estacionar assim Igual meu pai falava Chifru Esse estacionou isso aqui, mano Boa Consegui dar uma fuga aqui, mano Trocar uma ideia com esse maluco aqui, ó E aí, rapaziada Ô, galera, mano Ô, vocês tem um dinheiro aí, mano? Oi? Tem dinheiro? Tem dinheiro? Eu não sei lá, mano Pô, demorou Demorou Pô, dei fuga do Bop, mano Três viaturas atrás de mim Você é louco Consegui, parça Eu sou zica Bom, galera É isso, cara Eu consegui o impossível, mano Na moral Eu consegui Dar uma fuga épica Jesus Cristo O maluquinho de moto ali Dando rolezinho Ô, quebrou a moto aí, mano Você vai pagar o conserto? Eu? É, minha moto é isso aí, mano Negativo É minha moto, parça Ih, eu conheço, parça Você quebrou o bagulho aí Você não vai pagar? Quebrei da onde? Você tá loucão? Eu vi, mano Eu tenho aqui, ó Uma câmera aqui Você tá loucão das ideias? Você tá loucão? Você tá loucão? Você tá loucão das ideias? Ih, puxou a pistolinha, né? Ou você arruma A gente vai brigar, parça Aí tô com o senhor Pedro Ele me trombou na praça aqui Vou tirar de panada Tô aqui com o senhor Pedro O cara conhece o meu canal Da hora Tá, qual foi, parça? Pegou o carro aí Vamos Atenção pra esse maluco Eu não acabei de chamar o Bop Chama a polícia, alguma coisa Galera, na moral, mano Eu consegui aqui É... Da fuga do Bop No começo deu muito ruim A gente caiu no limbo Tudo mais Mas deu certo A gente deu fuga em três viaturas do Bop Cara, eu juro por Deus Eu gelei Porque, tipo assim Na minha opinião Os caras, sei lá, mano Tavam com uma viatura Tipo assim Uma já ia ser complicado Mas eu consegui pegar caminhos Assim, muito estratégicos Caminhos, assim Que foi GG pra mim Né? E é isso, mano Foi top Uma ação legal aí Ahn... Não deu ruim Graças a Deus Tá? No fim, deu tudo certo E é isso Mano, eu tô apaixonado Esse carro Juro, eu tô apaixonado Que isso, mano? Será que tem algum mecânico disponível na cidade? Deixa eu ver Barracal Ahn... Mech Rápido Vamos ver se tem Só pro maluco arrumar meu carro Aê, tá colando Boa A maluco arrumou meu carro, mano Que eu amo esse carro Achei ele muito fera, galera Juro pra vocês, mano Aê, aqui chegou O mecânico E aí, mecânico Ô, irmão Ô, ô Dá uma arrumadinha aqui, parça Bandia, bandia Bandia, bandia Dá uma arrumadinha aí pra mim, mano Só uma... Ô, cara Só pra dar uma consertadinha Dá uma batida nele aí, né, irmão O que que aconteceu com ele? Ah, perdi o controle aí, né Quebrei vidro Sem querer aí também Então Tá uma consertada aí Senão você vai conhecer O Durval aqui, viu? Durval? Esse aqui, ó Não, o negócio é muito dele Negócio Ah, beleza Beleza Durval tá de boa, então Consertou aí, meu filho? Tá consertando Quanto você vai cobrar Essa mão de obra aí? Dois mil Ué, é dois mil? É dois mil Beleza De boa, de boa Só tenho cinco milhões Na conta, mano Cinco milhões na conta? Eu tenho quatro milhões É? Ah, então eu vou cobrar Cinco milhões Não, não, não Você vai cobrar dois mil Cobre aí, filho Porque eu tenho Eu tenho quatro milhões E pouco na conta, mano Valeu, filho Tamo junto Valeu Valeu, coine Mas, galera É isso, cara Funcionou Conseguimos dar fuga Da polícia Na verdade Não de qualquer polícia Do Bop Ainda de três viaturas Se inscreve no meu canal Aqui por novo Muito bem-vindo Dá um like Tamo junto Segue aí no Instagram Tô postando foto todo dia Primeiro aí, ó Link na descrição E é isso Falou, tchau Até o próximo vídeo E é nóis